O Rick tá ali brincando com o Heitor na sala e eu vou aproveitar fazer uma torta de frango e vou ensinar vocês essa torta deliciosa. Eu já fiz uma vez e espero que dessa vez dê certo também. Desfiei o frango, tá aqui tudo desfiadinho. Aí eu piquei, como que fala? Dois dentes de alho e vou usar a pimenta do reino também, que já tá em pó. Então eu vou temperar o frango primeiro pra depois a gente fazer a massa. Lembrando que eu cozinhei o frango por 20 minutos na panela de pressão, com dois caldos quinoa, tá bom? Estou aqui fritando os alhos, ó. Tenho uma feitadinha. Aí eu vou jogar a pimenta do reino e um pouquinho de extrato de tomate. Se vocês gostarem de cebola, vocês colocam a cebola, eu não gosto, tá? Um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu vou mexer. Eu já desliguei o fogo. Agora eu vou jogar o extrato de tomate. Já joguei o extrato de tomate. Agora eu vou ligar o fogo aqui. E antes que vocês falem, eu tô usando a colher de metal porque minha colher de madeira o Rick quebrou no vídeo dele fazendo aquele cueca virada, sabe? Tem aqui no canal. Ele quebrou a minha colher de pau. Aí eu não tenho, então eu vou usar de metal mesmo. Jogar o frango, que está aqui do ladinho. Bom, frango temperado. Só que, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar só assim, não. Eu vou pegar um creme de leite e um milho e bater no liquidificador os dois juntos. E depois que moer bem o milho no liquidificador, eu vou jogar aqui no meio. Ó, já separei os dois aqui, ó. Vou bater, tirar a água do milho, tá? Só colocar o milho. E o creme de leite e o liquidificador eu vou bater pra pôr dentro da panela aqui junto com o frango pra ficar meio molhadinho. Pronto, ó. Nosso creminho aqui tá batido. Agora é só jogar aqui dentro. E mexer. Vou rapar direitinho aqui, que eu tô com uma mão só, tá, Feras? Daí eu vou rapar e jogar aqui dentro certinho pra eu aproveitar bem. Pra não ficar tudo esse resto aqui dentro do liquidificador. Rapei tudo. Agora é só mexer bem. E daí a gente vai reservar aqui o nosso frango pra gente fazer a massa da torta. É o jeito que eu faço, tá, Feras? Eles fazem do jeito que vocês quiserem. Tipo, o tempero. Se vocês quiserem colocar pimentão, um monte de coisa, tomate picado. Eu faço assim. Bom, vamos reservar o frango aqui. E vamos pra massa que vai ser no liquidificador que a gente vai bater. Eu nem vou lavar o liquidificador, porque aqui dentro só tem creme de leite, um restinho e milho, né? Então, isso aqui não vai afetar a nossa massa. Vou deixar assim mesmo. E a gente vai colocar três ovos por primeiro. Três ovos, tá? Os três ovos estão aí. Agora a gente vai acrescentar uma xícara de óleo. Eu tô usando esse copinho pequenininho, mas ele é equivalente a uma xícara também, tá? Vocês usam aí a medida de vocês. Tá escrito na receita uma xícara. Então, eu vou usar esse copo como minha medida. Tá. É uma xícara de óleo. Agora a gente vai colocar duas xícaras de leite. Uma xícara de leite. Mais uma xícara de leite. Aí eu vou bater isso daqui. E depois a gente vai acrescentar três xícaras de trigo. Uma xícara de trigo. Duas xícaras de trigo. Três xícaras de trigo. Agora a gente vai bater isso aqui de novo. Sal a gosto. Bate de novo. Uma colher de fermento. Bate de novo. Vem a minha forma de guerra. Já untei com óleo, tá bom? Agora eu vou fazer uma camada da nossa massa. Vou colocar um pouco. Vou mexer aqui e espalhar bem ela espalhadinha. Se eu ver que tá bom, eu já jogo frango. Se eu ver que tá muito rasa e sem espalhar direito assim, aí eu coloco mais um pouquinho. Pera, eu tive que colocar mais um pouquinho porque aquele jeito ficou muito raso. Olha o tanto que sobrou ainda. Sobrou bastante. Gente, agora eu vou pegar e jogar todo o frango aqui e por fim vou jogar aquele resto por cima do frango. Então, amor, preciso da tua ajuda. Vem aqui filmar pra mim. O Rick vai segurar o celular pra mim? Gente, eu podia pegar o tripé, mas se eu pego o tripé, o Heitor vem aqui e balança tudo. Aí fica estragando meu vídeo. Ó, o Rick vai segurar pra mim. Segurei pra mim e por frango. Vai põe assim? Hã? Põe assim? Em cima dessa coisa aqui. Parece que não vai dar certo, né, Belinda? Mas dá. Parece que vai ficar muito ruim. Sei lá, parece que não vai dar certo. Só aparece. Sai fora, Gajô! Ó, tá vendo? Eu também, né? Eu não dei muita fé na vez que eu fiz, mas ficou bom. Tá dando água na boca, já. Apesar, né? Não amassa muito. Não, mas aí como que eu vou espalhar aqui? Tem que espalhar. Pronto, Feras. Tá aí o frango todo espalhadinho. Parece que não vai dar certo, mas vai dar. Fé em Deus. Agora a gente vai espalhar mais uma camada de massa por cima. Agora eu vou rapar aqui, tá? A gente vai ligar o forno aqui no 240 e deixar a nossa torta por 40 minutos. Agora eu vou pegar a minha tortita e deixar aqui dentro por 40 minutos. É bom a gente sempre dar uma olhada de vez em quando, sabe? Tem uma luz aqui pra gente dar uma olhada. Minha realidade, olha isso. A bagunça aqui que a gente tem que lavar depois de fazer a nossa arte. Mas vai ficar uma delícia a torta. Vale a pena. Prontinho, Feras. Nossa torta ficou pronta. E agora eu vou cortar ela pra ver como que ficou. Vamos cortar aqui pra ver como que ficou essa torta. Eu acho que não foi 40 minutos, hein, Feras? Eu acho que foi bem menos. E, Feras, o Rick tá aqui, ó, tomando café que ontem não deu pra ele comer minha torta, mas hoje é outro dia e ele tá comendo. E aí, Bel, o que você achou da torta? Você podia fazer muitas vezes. Muito boa. O Rick queria que eu fizesse direto a torta. Ele gostou demais. Olha lá o que sobrou só. Tá vendo? A metade da forma foi ele que comeu. A outra metade foi eu e o Heitor. Feras, estamos aqui chifando uma laranja depois de comer a torta. Ó, ficou só o restinho da torta aqui. Laranja lima. O Heitor tira a semente, pra mim não precisa, né? Ô, Bê. O banheiro tá liminho, precisa não lavar, não. Precisa sim. Mas não lava, mas lava a sábado. Ó, Feras, ainda tem um tanto de roupa no varal. Isso daí, agora a roupa do Rick de trabalhar, uma toalha de mesa. Só com uma sopinha. E eu vou dar iogurte pro Heitor agora e vou lá na minha mãe. Eu vou colocar meu celular carregado, que tá sem bateria. Bom dia, Feras. Já é outro dia aqui. Ontem, como eu falei, coloquei meu celular carregar e nem apareci muito, mas eu já fiz a torta. E hoje é outro dia, eu tô dando comidinha pro Heitor. Ó, macarrãozinho, tem carninha, chuchu, abobrinha. E eu vou dar comidinha pra ele. E é isso, Feras. Vou tratar dele aqui, depois eu vou lavar a louça. Deu filme mais pra vocês, tá? Vem, deixa eu comer papadinho. Ai, que gostoso. Fala, vamos comer papá, galera. Vamos comer papá? Que gostoso. Papá. Não, põe a mão no papá, tá quente. Tô. Feras, depois que o Heitor comeu o almocinho dele, eu fiz ele dormir e lavei a louça. A louça tá aqui ainda, nem sequei. Lavei a mamadeira dele. E já tá de tarde, ele acordou de novo, ó. Heitor! Ih, o peladão! Ai, eu vou pegar. Eu vou pegar você. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Olha o trator dele. Que lindo. Ai, que lindo. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu acabei de tomar um banho, já tá anoitecendo. E antes de finalizar o vídeo, Feras, eu queria mostrar pra vocês alguns aplicativos que eu uso, que vocês sempre me perguntam que eu só trabalho com o celular, não trabalho com câmera e nem notebook ou computador, só no celular. Então, eu edito pelo celular, eu posto pelo celular, eu monetizo meus vídeos pelo celular, tudo pelo celular, eu vou mostrar qual que eu uso, tá bom? Quais aplicativos eu uso pra editar meus vídeos aqui do canal e qual aplicativo eu uso pra mexer, tipo, colocar capa, mexer com os vídeos, sabe? Pra editar o vídeo, por exemplo, colocar capa, título, descrição, essas coisas. Bom, aqui é onde eu edito, é esse aplicativo, tá? Eu não vou explicar como que mexe nele, ele é bem simples, ele já veio no meu celular, ele... não paguei ele, ele é de graça, ele não tem marca d'água, então é muito bom isso, não tem aquelas escritinhas aqui do lado, sabe? E que mais? Ah, eu gosto dele, sabe? Ele é bem simples, mas já me salva. Bom, aqui no YouTube é onde eu posto o vídeo, por exemplo, eu tô com o vídeo pronto, eu vou aqui em cima, nessa opção aqui, aí eu vou em vídeo, aí, tipo, eu vou colocar o vídeo pra carregar, eu posso pôr esse aqui que eu errei ele. Bom, Feras, eu tô aqui no meu celular, vou mostrar pra você. Eu coloco ele, aqui eu coloco a descrição, blá, 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 e aqui o título, blá, blá, e aqui eu coloco o público. Aí eu posto, e aqui em enviar. Bom, não vou enviar, né, porque isso que não tem necessidade, enfim. É aqui que eu posto o vídeo, pelo próprio YouTube aqui. E pra editar as capas, colocar monetização nos vídeos, é por aqui. Por exemplo... Aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse vídeo aqui. Pra eu colocar a capa, eu vou aqui nessa opção, tá vendo? Esse negocinho aqui de um lápis, uma caneta, não sei. Que daí é onde você vai editar. Aqui, opa, aqui no meio, que tá escrito editar miniatura, você vai colocar a capa que você quiser. YouTube disponibiliza três capas pra você que ele escolhe no meio do teu vídeo. Só que você tem que fazer uma bem bonitinha pra pôr. E a minha já tá aqui. Bom, esse negocinho aqui do meio, que é esse símbolo de dinheiro, é onde você monetiza teu vídeo pra você gerar receita e ganhar dinheiro com ele. Quando você ativa esse aqui de cima, automaticamente vai ativar esse de baixo. Então tem que tá tudo ativado. E você já vai tá ganhando dinheiro com ele. E se não ativar, não ficar verdinho aqui, não conseguir ativar, teu vídeo deu direitos autorais. Bom, essa última opção aqui, eita, peraí. Essa última opção aqui, é onde você permite, por exemplo, restrição de idade, se você quiser colocar, permitir comentário. Se você quer excluir o vídeo, você vai aqui embaixo. Muitas outras coisas. Olha lá, o Heitor conversando. Bom, aqui, se você errou teu título lá na hora que você postou, você pode arrumar ele aqui, ó. Entendeu? Você pode arrumar ele aqui. A descrição, a mesma coisa. Aqui, se você quer deixar privado o vídeo, você coloca aqui de novo. E aqui são as tags que você usa pra quando, por exemplo, alguém pesquisar sobre vlog, teu vídeo vai aparecer como recomendado. Essas opções aqui não aparecem pra ninguém. Isso aqui só aparece pra você, tá bom? Tipo, por exemplo, domingo e família. Alguém pesquisar lá no YouTube, domingo e família, vai aparecer meu vídeo como recomendado. E muitas outras coisas que você pode pôr, sabe? Então é isso, feras. Tipo, você edita por aqui. Depois que você posta o vídeo lá pelo YouTube, vai ficar tudo... Tipo, se você errou alguma coisa, não tem como arrumar por lá. Você tem que abaixar esse aplicativo aqui... Pra arrumar por aqui. Entendeu? Você tem que arrumar ele por aqui, o vídeo. Se você errou alguma coisa na hora de postar lá. E esse sinaizinho verde aqui, ó, quer dizer que meu vídeo tá monetizado. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Todos os meus vídeos estão monetizados. Ou seja, já gerou receita. Eu uso esse aplicativo aqui, essa foto de capa. Aqui do canal. Vou pôr essa aqui, vamos ver se ficou legal. Colar. Ó. É assim que eu vou salvar. E depois eu recorto ela do tamanho da capa aqui certinho. Bom, esse é o aplicativo que eu uso pra editar foto. Que tipo, dá pra você deixar o vermelho mais vermelho. Dá pra você deixar o amarelo mais amarelo. Ó, fica meio verde, sei lá. Mas eu gosto assim. Bom, esse aplicativo é maravilhoso. É ele que eu edito minhas fotos. E aqui, peraí. E esse daqui, ó, esse aplicativo, também é o editor de foto que eu uso pra recortar. Por exemplo, vou recortar aqui do tamanho do YouTube. O tamanho do YouTube é esse daqui, ó. 16 por 9. Ó, esse é o tamanho do YouTube. Então eu vou recortar aqui. Aí. Aí, o que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso dar uma suavizada na pele. Pra tirar, tipo, aqueles... Dá uma melhorada na cara, sabe? Assim, ó. Pronto. Aí, se eu quiser dar uma branqueada nos dentes, né? Pra ficar aquela coisa mais bonita. Aí, dê uma branqueada. Aí, dá pra embaçar o fundo também, né? Que tá feio o fundo ali. Ó, embasei o fundo. Bom, é isso que eu faço. Aqui. Aí, pra editar a minha capa. Onde que eu vou? Eu vou aqui, ó. No PixArt. É aqui que eu edito minhas capas. Deixa eu tirar a propaganda. Ó. Eu vou aqui, pego a minha fotinha bonitinha. Que eu escolhi... Eita! Agora, vamos para o título de capa. O que que eu posso escrever? Passou a passo de como eu faço minha torta de frango. Aí. Aí. Heitor. O Heitor fazendo bagunça no fundo. Bom. Aí, eu vou escolher a letra que eu gosto. Que é essa daqui, ó. Eita, cadê? Cadê a letra, meu Deus? Ah, essa daqui. Essa letra aqui que eu gosto. Aí, o que que eu faço pra deixar bonita? Tá vendo que tá muito apagada? Eu vou aqui em risco. Risco não. Risca. Aqui. E daí, eu deixo bem... É bem forte, ó. Bem forte. Tá vendo? Aí, eu vou deixar branco. Aí, pra não ficar tudo branco assim, estranho. Não dá pra entender nada. Eu vou em cor. Aí, eu escolho a cor. Tipo essa. Aí, pra deixar mais bonitinho essa letra aí, eu posso ajuntar mais elas assim. Acho que assim ficou bom. Deixar ela aqui no cantinho. Como que eu posso deixar isso, meu pai? Acho que assim ficou legal. Passo a passo de como eu faço minha torta de frango. Aí. Aí, eu vou em adesivo. E pego os adesivos aqui, que já fica tudo que eu uso sempre, quase. E daí, eu coloco aqui. Vou dando uma arrumada. Pera lá. Que eu vou dar uma arrumada aqui. E vamos colocar mais adesivinho, né? Vamos colocar esse aqui, que ele é bonitinho, né? Que eu tô comendo. E delicioso. Hum, que delícia. Essa é a minha capa de vídeo. Ficou pronta. Aí, tem muita coisa aqui. E dá pra você colocar essas canetas mágicas, que é onde você enfeita, ó. Onde você passar o dedo, fica esse negocinho. Tem ursinho também, ó. Ih, a internet tá ruim, ó. Os ursinhos. Tem estrela. Quer ver, ó? Estrelinha. Tem brilho. Ó, brilhinho. Tem florzinha. Tem arco-íris. Nossa, tem muita coisa, mano. Olha. Olha o tanto de coisa. Tá vendo? Fica muito legal. Eu gosto de pôr esse daqui. Embaixo, assim, ó. Dá um tchanzinho no vídeo. Fica legalzinho. Parece aquela coisinha meio Tumblr, né? Parece que é própria do vídeo. Aí. Tá pronto. A nossa capa. E essa torta ficou linda. Aí, vamos salvar. Eita. Salvo aqui. Pronto. Já tá pronta a nossa capa. Bom, então, é esse aplicativo que eu uso pra editar minhas capas, tá? E eu acho que é praticamente isso. Que vocês sempre me perguntam o que eu uso. E os outros aplicativos é que tem algum joguinho. Conta do banco. Daí, não tem mais nada. Meu e-mail que tá lotado. Porque tem coisa do YouTube aqui, ó. Tá vendo? A maioria é coisa do YouTube. Muito, ó. Coisa de YouTube, YouTube, YouTube. Tudo YouTube. Os principais estão aqui, ó. Os importantes, né? Aqui embaixo, ó. Importantes. São 29 só. Que eu já respondi. E tem e-mail aqui que não chegou pra mim. Sei lá. Que tá dando erro. Não consigo abrir. Não sei por quê. Enfim, feras. Ó. Bom, é isso, tá? Aqui tá o meu Instagram. Que eu uso muito. Onde eu trabalho também. E tals. Ó. Meu Instagramzito. Aqui fica o meu Instagram. Tem minhas fotos. Muitas fotos de look, ó. Posso muitas fotos de look. Tá vendo? Muitas e muitas. Muitas stories, ó. Só uns pontinhos. Olha o tanto de pontinhos. Fiz inquérito de pergunta. Pra gente conversar um pouco. E é isso, feras. Também tem o meu TikTok. Tá aqui. Eu uso bastante ele também, ó. Agora eu tô com 35k de seguintes. Agora eu não come direito. Bom, eu uso o TikTok. Pra fazer vários TikTok. Muito engraçados. É isso, feras. É isso que vocês sempre perguntam. Editor de vídeo que eu uso. Como eu mexo com o YouTube aqui. Editor de capa. Essas coisas aqui, tá? Tá, provavelmente, tudo aqui que eu uso. Feras, eu espero que tenha ajudado vocês. Esse tutorial aí que eu mostrei. Esse aplicativo que eu uso. Que vocês sempre me perguntam. E tenho tirado a maioria dos de vocês. É isso, feras. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau